Fala meu povo! Tudo bom com vocês? Eu sou a Cris Siqueira. Eu sou o Panda Mendes. E esse é o Podestréias, o seu podcast oficial de cinema em parceria com a UCI, que não traz apenas novidades sobre o cinema, anúncios de lançamentos, como pessoas inseridas no mundo do cinema, pra falar como que faz em todas as pontinhas. É. Como é que fala? Toda linha de produção do cinema. O som faz a diferença e tem aquela voz que marca a sua vida. Cara, quem nunca, né? Quem nunca foi no cinema ver o seu filme favorito com o personagem que você sempre amou e ouviu aquela voz assim que te conecta com a infância, com a adolescência e você sai apaixonado não só pela história, mas por toda aquela experiência de imersão mesmo. A voz é um negócio muito sério. E o melhor é que você pode ouvir essa voz no supermercado. Sempre. Do nada, você encontra essa voz. Às vezes na fila do banco. Alguém vai à fila do banco ainda? Se você for à fila do banco ainda, você pode estar atrás de uma voz que você já ama há muito tempo. Que marcou a sua vida. E para falar sobre essa paixão da sétima arte, a paixão pelo cinema, pela voz, pela construção da arte, principalmente brasileira, temos aqui uma companhia que eu tenho certeza que todos vocês já conhecem. Porque ele não apenas começou a dublar aos 11 anos. Nossa! Que pra gente pode parecer precoce, mas dentro do universo da dublagem é super comum. Como ele meio que nasceu de uma árvore de dublagem. Entendeu? Um pé de dublador. Um pé de dublador. É todo um esquema de pirâmide. Eu vou falar só o sobrenome e as pessoas já vão entender o esquema de pirâmide. Drummond. Agora vamos ao primeiro nome. Felipe. Boa noite, pessoal. Obrigado, obrigado. Olha aí, os aplausos, aplausos. Bem-vindo ao Podestréio. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre dublagem e estar aqui com vocês vai ser incrível. E pela primeira vez que você está participando de um podcast no meio de uma praça de alimentação. No meio de uma praça de alimentação, olha só. Que diferente. Como está sendo pra você essa experiência? Está dando fome. Dá bem que tem pipoca aqui. Tem pipoca. Não é cenográfico. Ou coisa boa. Fica à vontade. Pode comer, pode ficar à vontade. Você está em casa. Sinta-se no cinema. Está ótimo. Que bom. Obrigado. Eu queria muito começar pelo começo. Você começou isso com 11 anos, né? 11 anos de idade. Esse negócio de trabalhar com dublagem. É. E eu queria saber o que veio primeiro. O ovo ou a galinha? A vontade de estar nesse universo ou a consciência de que isso era uma coisa legal. Deu pra entender a pergunta? Sim, sim, sim. Então, comecei na dublagem por causa do meu avô, Orlando Drummond. Sim, sim. Quem está aí assistindo a gente, meu avô, voz do Scooby-Doo, Popeye, Gato Guerreiro, Alf, enfim. Tantos personagens que marcaram. E eu, desde pequeno, tive essa vontade de trabalhar com dublagem. E eu acho que eu lembro exatamente o momento em que eu tive essa vontade. O vovô chegou e me falou assim, ah, eu vou amanhã dublar e tal. Você quer ir comigo? Falei, quero. Quero, que horas vai ser? A gente sai de casa às sete e meia, porque o horário era às oito da manhã. Aí eu, nossa, eu imagino, eu devia ter uns nove, dez anos. Eu falei, pô, nove, sete e meia. Tá bom, vamos lá. E aí eu lembro de eu estar sonado, a gente chegar no estúdio. E aquela coisa, né, de atores, de dubladores, de todo mundo ser muito animado. E todo mundo já se cumprimentando. Eu já achando aquilo meio louco, né? Pô, o pessoal nessa hora tá feliz. Felizão. E aí o que ele foi gravar naquele dia era o que a gente chama de vozerio. Que é quando a gente junta todo mundo pra fazer só uns ambientes como, por exemplo, da praça de alimentação, de um restaurante, de uma festa, de um bar, enfim. E era um vozerio, o primeiro vozerio, a primeira cena era um vozerio de uma festa de ano novo. E era aquela contagem regressiva. Dez, nove, é, feliz ano novo e tal. E eu fiquei vindo aqui e eu falei, cara, eu quero isso pra minha vida, cara. Eu quero essa alegria, eu quero essa felicidade da minha vida. Imagina trabalhar com isso e tal. E aí eu tive essa curiosidade e eu comecei a pedir. Falei, pô, eu queria trabalhar com isso e tal. E o vovô sempre foi avesso a isso. Inclusive, meu pai e minha madrinha, filhos dele, não trabalharam com dublagem. Falando, não, você vai estudar, você vai fazer. Meu pai é formado em informática. Minha madrinha também não tem nada a ver com... Mas era porque ele não queria... Ele não queria a carreira artística pros filhos, né? Ele vinha de uma época que a carreira artística era muito marginalizada. Era muito mal vista. Era muito mal vista, tudo mais. E, além disso tudo, você não tem uma certeza, né? Quando você é um profissional autônomo. A dublagem, hoje em dia, a gente fala de dublagem, é completamente diferente pelo volume de trabalho que a gente tem, que é completamente diferente de 40, 50 anos atrás. Então, ele tinha essa preocupação. Então, quando eu quis isso, falou, não, não sei o quê. E aí, a minha avó chegou pra ele e falou, não, Orlando, pô, o Felipe quer tanto, vamos ver, vamos ver. E, naquela época, abriam cursos que eram nem anuais. Eles abriam quando tinha demanda do mercado, né? Quando o mercado precisava de vozes de criança, abria-se um curso. E aí, eu fiz o curso com a Marlene. Marlene Costa, minha mãe na dublagem, minha professora maior. E comecei a dublar com 11 anos de idade. Cara, foi muito cedo. Muito cedo. Mas você tinha consciência que era um trabalho. Era uma coisa que você compreendia, assim. Então, num primeiro momento, não. Era muito mais pelo lance de descobrir uma coisa nova e tal. É, de ter um hobby, digamos. Mas muito cedo também, quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, meu pai acabou ficando desempregado. E eu comecei a bancar, tipo, minha escola, bancar minhas coisas e tudo mais. Caramba! É, então, pra mim, foi uma carga de responsabilidade e de crescimento muito rápido, assim, sabe? Então, pra mim, foi incrível, porque eu comecei a lidar com várias coisas, talvez um pouco antes do que eu, mas eu consegui lidar bem. Mas é como a trajetória de atores mirins, cantores mirins, né? E que bom que você poderia, nesse momento de ter uma dificuldade... Sim, sim, sim. Você tá lhe suprindo. Sim, sim. Até sorte do universo, né? Não, eu tenho muito orgulho disso. E meus pais também têm muito orgulho de tudo... A forma como tudo aconteceu, né? Então... E aí desmistificou na família. Total, total. Essa questão de só o avô. Mais ou menos, porque na hora de escolher a faculdade ainda teve aquela pressão, né? Falaram assim, pô, mas você vai estudar o quê e tal? Tem a parte da família que é de advogados. Aham. É. Tentaram te colocar na advocacia? Eu estudei, estudei direito. Fui quase até o último período, mas aí larguei no finalzinho, porque eu falei, não, é a minha. A minha é a dublagem. É muito extremo oposto, né? É muito louco, né? Do negócio. Então, é porque o direito, ele tem uma peculiaridade que é a tribuna, né? Você falar na tribuna, você se expressar. É uma forma de arte também, né? Sim, tá. É uma... E eu tinha muita facilidade com essa parte. Sim. Fui elogiado por diversos professores, enfim. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um júri simulado. Eu amava júri simulado na escola. Amava. Era lá na Unirio. E era um júri simulado de Antígona. Hum. E... Eu lembro que peguei lá a minha parte, que eu tinha que falar e tudo mais, decorei e, pô, destruí na defesa ali, né? Fiz um trabalho bacana e tal. E aí, quando acabou, tinha uma galera do teatro que chegou pra mim e falou assim, pô, com licença, cara. Pô, você devia fazer teatro, cara. Porque, pô, eu falei, pô, galera, então é que eu sou ator. Aí eles, ah, tá explicado então, pô, é isso. Foi roubado. Foi roubado, foi roubado, foi roubado. Não, eu fiz um júri simulado na escola de Dom Casmurro. Ah, que legal. Sobre o traiu ou não traiu. Legal, legal, legal. E aí, não traiu. Só pra deixar bem claro. Não traiu. Você venceu. Eu venci. Não era atriz, mas era fã do Vicente. Não traiu. Era fã da Capitú. Era fã de Capitú, com certeza. Mas, olhando a sua trajetória, assim, pra trás, desde esse comecinho até agora, que você já é diretor de dublagem, super bem conceituado no mercado, desvinculado até da imagem do seu avô, né? Existe agora a carga Felipe Drummond, que já é muito pesada também, né? Pra quem tá começando, tá se inspirando e quer entender mais do mercado. Olhando pra tudo isso, assim, qual o momento mais marcante pra você? Da virada, talvez, de você se enxergar realmente como... Como um profissional. Um profissional seu, assim, sabe? A sua carreira, a sua história. E aí, vislumbrar o futuro a partir de você. Sim. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Ótima pergunta. Obrigado. Porque é terapia. Eu acho que tem alguns momentos pontuais, assim, na minha carreira que são viradas de chave. Eu acho que o primeiro desses momentos, eu dirigi a game nessa época, né? Eu dirigi alguns games como The Witcher, Wild Hunt, Assassin's Creed, Far Cry, enfim. E aí, nesse momento, quando eu tava já, tava muito bem nesse mercado, eu tive a oportunidade de puxar o meu irmão do meio, o Alexandre, que também tava afastado da dublagem, mas eu via nele exatamente tudo aquilo que eu passei quando eu fiz direito. Só que ele fez publicidade. E ele tinha acabado de se formar e tudo mais, e apareceu a oportunidade que precisava de mais um diretor e tudo mais. E aí, eu indiquei ele e perguntei se ele queria. Financeiramente, era muito melhor pra ele. E ele mergulhou de cabeça. E, desde então, ele voltou pro mercado. Passou a trabalhar efetivamente muito mais com dublagem, com a direção, tudo isso. E, hoje em dia, é meu parceiro de tudo. É, pô, meu irmão é meu melhor amigo. É minha alma gêmea, sabe qual? Meu irmão é tudo pra mim, assim. Então, a gente faz tudo junto. Nosso dia a dia de trabalho é junto. Os nossos projetos a gente faz em conjunto, sabe? Então, isso pra mim foi um primeiro ponto de virada de chave, porque é muito importante pra mim, sabe? E interrompendo o seu pó de estresse pra te dar as melhores dicas de cinema essa semana na UCI. Tá chegando no cinema a hora do massacre e rachico. E vou dizer pra vocês que esse filme rachico, pra quem tem cachorrinho, é de fazer chorar, hein? Já leva o lencinho pro cinema. O filme da semana é Lucas e Gia em Dinossauros e é naquele esquema de você garantir sua meia entrada a 11,50, imperdível. E eu sei que você tá super na expectativa para a estreia de Deadpool e Wolverine na próxima semana e já fica aqui minha recomendação. No dia 24 de julho vai rolar o icônico fan event da UCI. Aquele momento em que todos os fãs de verdade se reúnem com pipoca, cosplays, a emoção reunindo todo mundo na sala do cinema para ver o nosso querido Deadpool justificar a entrada de Wolverine nessa nova fase do MCU. juro, tá imperdível. Eu já assisti os 37 primeiros minutos do filme e você precisa assistir assim que estrear no cinema pra ter a experiência completa de rir dessa dinâmica, desse bromance, que é uma coisa assim que eu nunca imaginei que eu fosse assistir no cinema. Mas estou grata que alguém dentro da Marvel teve essa brilhante ideia. Essas são as recomendações da semana na UCI e você pode garantir sempre todas as melhores dicas e recomendações sobre as estreias lá no Instagram. É só seguir arroba Cris e Panda e arroba UCI Cinemas pra ficar ligadíssimo em tudo que tá rolando. Agora continue o papo que eu sei que você tava gostando. O segundo ponto de virada de chave eu acho que vem quando eu tenho a oportunidade de dirigir o meu avô. quando eu tenho a oportunidade de colocar num projeto eu dirigi meu avô eu tive essa... Eu fui agraciado com isso, né? Então tive essa possibilidade. E tem um projeto muito especial que meu avô fez eu fiz, o Xande fez o Dudu, que é nosso irmão mais novo, fez também e a minha filha Maria fez também. Meu Deus! Com um ano e meio que é desencanto. Uma animação desencanto. E foi muito legal poder ter... Pra mim foi muito marcante também. Uma festa em família. Total, total, total. E eu acho que o terceiro ponto de reconhecimento é ter justamente esse reconhecimento do público, ter esse reconhecimento profissional de clientes, enfim de pessoas que trabalham diretamente comigo e que tem esse reconhecimento e isso é muito legal, né? Sim. Você... Eu nunca imaginei que eu estaria no ponto profissional que eu tô hoje em dia, sabe? Então você... E eu tenho certeza que eu ainda vou por muito mais, né? Eu acho que a gente ter essa vontade de crescer e a gente ter essa vontade de querer cada vez mais é muito bacana, né? Quando a gente é muito apaixonado pelo que a gente faz e é o meu caso. A gente tá sempre procurando novas formas de fazer o que a gente faz. É isso, exato. Acho que é meio isso, né? É isso. Eu queria também muito saber de você, assim, sobre essa questão técnica da dublagem, a relação do brasileiro com a dublagem. Mudou muito nos últimos anos. Você acompanhou profissionalmente essa mudança. Sim. A gente mora no interior do Rio, próximo a Itaguaí, e lá tem um cinema. E esse cinema só recebe sessões dubladas, por exemplo. E aí, pesquisando muito sobre isso, eu vi que a maioria dos cinemas do interior do Brasil, principalmente, recebem só versões dubladas. Realmente. Até pela demanda. As pessoas buscam porque é mais confortável. Nem todo mundo tem acesso ao inglês, a aprender uma segunda língua. E aí, eu queria saber de você se você enxerga na internet esse ponto de valorização da dublagem brasileira. Porque eu vi que quando os dubladores começaram a se posicionar, a aparecer um pouco mais e falar sobre os seus processos... Trazer um pouquinho da realidade deles para as redes sociais, né? As pessoas começaram a aprender a admirar. Sim. Porque antes era só uma voz. Sim. Agora não, é uma carreira. É algo que você pode sonhar também. Você acha que a internet ajudou a mudar isso? Eu tenho certeza que sim. E voltando um pouquinho no que você perguntou, dublagem é inclusão. Dublagem é cultura. Dublagem é diversidade, né? Então, eu acho que... Isso pontua muito. Você falou dos cinemas passarem sessões dubladas e tudo mais. Porque você está dando acessibilidade a um tipo de cultura que talvez aquela pessoa não teria. Sim. Né? Então, eu acho que a importância da dublagem, ela vai muito além dessa parte pop, dessa parte do Insta, de você ter milhares de seguidores e tudo mais. Mas eu acho que justamente é esse reconhecimento da internet que possibilitou esse boom da dublagem também, né? No fim das contas, a gente está falando de um negócio, né? Filmes, séries, desenhos são negócios. Então, se o público consome dublado, se aquilo dá retorno, aquilo vai ser dublado, né? E o que a gente acompanha também no mercado é que se for mal dublado, ele não vai dar o retorno de um filme bem dublado. Então, o investimento que às vezes é pouco, ele não se justifica, porque você pode ganhar muito mais se você fizer uma coisa de qualidade, né? E eu acho que isso tudo tem a ver com o público, isso tudo tem a ver com o reconhecimento e com a demanda que todo mundo apresenta na internet, enfim, quando assiste um bom filme e tuita alguma coisa, né? Não sei agora se é tuita ou se é hexa, enfim. Mas é isso. Eu falarei em Twitter para sempre. Para sempre, enfim. Mas eu acho que é por aí, sabe? Eu acho que é nessa linha. É aquele negócio, né? O filme, a série, são produtos. Mas a conexão entre a arte e a pessoa não é. Exatamente. E é isso que a dublagem gera, né? Em grande parte da população. Você pega na mão aquela pessoa e fala, vem curtir essa arte aqui comigo, né? Sim. Comigo você entende melhor. E eu acho que a internet, ela trouxe justamente um rosto para a voz, né? Você reconhecia várias vozes e tudo mais, mas você passa a ter um... Ah, não, é aquela pessoa ali, né? Que às vezes não tem nada a ver com aquela voz que você imagina e tudo mais. E isso é muito louco e é muito legal também, né? Eu já escutei de alguns dubladores da antiga falando, bom, era na época que não reconhecia a gente na rua e tal, tudo mais. Mas eu acho super legal. Eu acho muito bacana. Comigo é muito difícil alguém chegar e falar assim, você é o Felipe Drummond e tal. Mas aconteceu já algumas vezes e foi muito louco. Uma vez eu estava com a minha filha, eu fui comprar picolé com ela na padaria. E aí quando eu saí estava um molequinho assim, parecia a cena dos Incríveis, um molequinho assim paradinho, sabe? E ele ficou olhando assim, ele... Felipe Drummond? Aí eu olhei assim, a minha filha ficou assustadora e eu... É? Ele... Eu sou muito seu fã, cara. E foi muito legal, né? Muito bonitinho. E é uma coisa que você não imagina, né? Porque o nosso trabalho é letão, eu vivo... Eu mergulho 12, 15 horas por dia no estúdio. Sim. Então eu sou muito focado na parte, na linha de frente, né? Em botar a mão na massa. Então é muito legal quando você tem esse reconhecimento assim, é incrível. Você já foi reconhecido pela voz? Pela voz muito raramente também. Geralmente o pessoal fica falando assim, né? Quando você fala, ah, o que você faz? Eu trabalho com dublagem. Quem? Quem você dubla? Aí você fala alguma coisa, caraca, que louco, pode crer, tá? A voz é igualzinha. Eu falo, é, é a minha, tá? Mas é... Não, pra mim você é o Eric Forman. Cara, eu adorei fazer isso, cara. Muito bom, foi muito bom. É muito bom. Não, eu acho que você tem aquela voz, de narrador, sabe? De falar que, tipo, e aí o dia amanheceu, sabe? Aquele que introduz a história. Ele tem esse tipo de voz. A introdução dos filmes do Noah Centineo. Que sempre tem uma narração. Uma narração lúdica, né? E foi aí que tudo começou a dar errado. Exato. Você deve estar se perguntando por como eu vim parar aqui. Congela a imagem, né? Você tem essa voz. O dia começou bem e deu tudo errado depois. Muito bom, muito bom. Exatamente isso. É muito legal. E aí, agora você cria conteúdo. Sim. Você tem um curso de dublagem. Sim. E você está multiplicando a possibilidade da dublagem. Sim. Como que foi? Porque, teoricamente, diretor de dublagem seria o topo da carreira da dublagem. Tem alguma coisa? Além? Então, eu achava que não, mas tem. O que é que tem? Eu acho que... Aí eu acho que a gente chega no quarto ponto do sucesso. Você estava falando, né? Profissional. Acho ótimo. Então, é uma pessoa que lembra o que está. O vovô, para mim, é a minha referência de homem. Minha referência de avô, porque ele sempre foi incrível. Deve ter sido incrível. 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 E referência de ser humano também, assim, sabe? Porque eu nunca vi meu avô chateado com nada, assim. Meu avô, assim, com raiva. O avô sempre estava feliz. Sempre levava coisa no humor. Não se apurinhava com nada. Então, eu sempre tentei incorporar isso na minha vida. Por mais difícil que seja a gente não se estressar nos dias atuais e tudo mais. E quando o vovô faleceu e tudo mais, eu senti essa necessidade de dar continuidade ao legado dele, não só através do nome, né? O nome já é muito forte e tudo mais, tá? Eu tenho certeza que eu honro ele todos os dias com tudo que eu faço. Mas eu tenho certeza que dá para a gente fazer muito mais coisa honrando o legado do meu avô com tudo que é ligado à dublagem. Porque se a gente for parar para pensar, o vovô foi o primeiro rosto que a dublagem teve. É. Numa época que não existia internet, numa época que não existia tanta informação, o vovô, ele já defendia a dublagem, né? Ele falava sobre dublagem. Ele passava essa mensagem para as pessoas. Eu lembro, só te interrompendo rápido, de entrevistas em que ele estava simplesmente dando entrevista por ele mesmo. era sobre ele e a entrevista se transformava em todos os personagens que ele dava. Exatamente, exatamente. Então ele ia enfiando aquilo, sou eu, sou eu, sou eu, é a carteirada que ele dava, né? Não, as entrevistas do Jô são fantásticas, né? Nossa! São fantásticas. E assim, o vovô, ele sempre teve uma coisa de humildade que sempre me chamou muito a atenção, assim, e eu sempre admirei muito. Nossa, que legal. É, tanto o meu avô, quanto outro profissional também que já deixou a gente, mas que pra mim sempre foi uma referência, que é o Júlio Chaves, que sempre foi fantástico. E foram as duas pessoas mais doces com quem eu convivi na dublagem. É, e o vovô, ele andava, é engraçado que ele andava com um bloquinho, que tava escrito assim, era um pontilhadinho, assim, e aí tava escrito, um abraço do Scooby-Doo, do Popeye, do Alf, não sei o que e tal. Ele chega e fala, qual o seu nome? Ah, é Felipe. Ele botava, Felipe, e dava autógrafo. Que bonitinho. Naquela época, né, você que não sabe o que é um autógrafo, naquela época tinha um autógrafo que era assinatura, né, de quem você pedia. É a referência da selfie de hoje em dia. Da selfie, exatamente, era selfie da década de 80, 90. Então ele andava com aquele bloquinho e tal, e eu nunca vi meu avô negar a atenção pra absolutamente ninguém. O meu avô parava o que ele estivesse fazendo e falava e tal. E eu lembro de um dia perguntar, eu falava assim, pô, avô, não acha chato não as pessoas e tal? Ele fala, poxa, mas elas estão me elogiando, falando bem da minha vida, falando, eu posso ser mais grato do que isso? E aquilo me marcou tanto. Nossa. Então essa coisa da humildade, essa coisa do trabalho dele, do legado dele, me levou junto com o meu irmão pra esse lado, sabe? Tipo, o que a gente pode fazer de diferente? Sim. A forma como a gente pensa o mercado, as pessoas que gostam de dublagem, são apaixonadas por dublagem, o que a gente pode fazer de diferente, né? Então, pensando nisso, que a gente foi por esse lado, né, da nossa jornada do dublador, a gente finalizou agora no sábado uma imersão que a gente fez, que foram dois fins de semana, uma sexta e o sábado, né? Na sexta a gente ficou, tipo, em média três horas, no primeiro sábado a gente ficou dez horas direto, online. E agora no último sábado foram quatorze horas, treze horas, quase quatorze horas. Online, gravando. E foi muito legal, porque vai muito de encontro o que a gente pensa de fazer diferente, né? Sim. Em cursos, por exemplo, a gente sente essa falta de ter uma coisa personalizada pras pessoas. Geralmente você chega e faz o que tem, né? Então a gente falou, pô, por que não pensar numa coisa personalizada, direcionada e tal? E foi uma experiência fantástica, porque só fica num sábado até onze e meia da noite quem realmente é apaixonado por aquilo, né? E não no meu caso, do meu irmão, porque a gente já é apaixonado e gosta muito. Mas das pessoas que estavam juntos, é tão legal você reunir pessoas que são apaixonadas, que têm os mesmos interesses que você, né? Então eu acho que esse é o próximo nível. Eu acho que quando a gente chega num momento que a gente tem a possibilidade de passar conhecimento, de ajudar as pessoas a entrarem nesse mercado... Desde ele ser sobre você e passa a ser pelo outro, né? Exatamente, exatamente. É sobre legado mesmo, né? Exatamente. Eu vejo muito dessa maneira, né? Profissionalmente eu sou muito realizado, eu dublo coisas fantásticas. Esse ano, então, eu fiz filmes que já estiveram em cartazes, filmes que ainda vão entrar. Você fez o Glenn Powell, não é isso? O Glenn Powell, isso aí. No Todos Menos Você. No Todos Menos Você. Deixou o Brasil apaixonado com a dublagem. No Todos Menos Você e no Assassino por Acaso agora também. Sim. Então, assim, a dublagem é muito generosa comigo, sabe? E a vida é muito generosa comigo. Então eu acho muito bacana poder retribuir isso de alguma forma, poder passar um pouco desse legado, estender esse legado do nome do vovô através da nossa arte. É uma forma de você se conectar com o seu trabalho muito mais humana. Ah, sim. É entender que pagar conta é legal, todo mundo quer e precisa. Precisamos. Não sei se gosta, mas temos e precisamos. E trabalhar pra muita gente é uma questão de satisfação social. Eu acho que quando a gente tem o privilégio, e a gente tem muito esse privilégio também, de trabalhar com alguma coisa que a gente genuinamente ama e acorda feliz e não se sentindo cobrado do tipo, nossa, mais um dia, mais uma segunda-feira, meu Deus. Ah, tem que ir e tal. É, quando você vai feliz e... É, quando a segunda-feira não faz diferença pra você, eu acho que essa chave virou. É que a chave virou, né? É uma boa definição, eu acho que é isso. Porque você só tá sendo você. Você. Feliz e entregando o que você tem de talento ali, né? Não, e é muito gostoso, enquanto o diretor pensar no próximo projeto, enquanto o dublador pensar no que você vai dublar, aquele dia, se preparar e tudo mais. Mas esse lado também de você dividir conhecimento, preparar isso com todo carinho e poder entregar uma parada legal, é muito diferente pra mim. Eu nunca tinha experimentado isso e eu tô me sentindo muito realizado pessoalmente assim mesmo, sabe? Puxando o diretor, então. No primeiro momento que você saiu do status dublador e... Agregou. Outro nível. Isso. De direção, de realmente convocar pessoas novas, enxergar talentos, assim. O que você fez questão de fazer diferente? Eu acho, primeiro que assim, essa parte da direção e tal é bacana quando você vira diretor e tudo mais, mas eu vejo o diretor muito como uma peça do processo, tanto quanto o dublador, tanto quanto o operador, né? Se qualquer um desses três, isso eu tô falando só do processo do estúdio, tem todo o processo Tem a parte estratégica também, né? Sim. Mas no estúdio e tal, se qualquer uma dessas três peças não funcionar de forma igual e alinhada, não funciona. É... E eu acho que a forma como a gente pensa diferente, e eu falo a gente porque o meu trabalho com o meu irmão é... Somos um só, assim, basicamente. Ah, é muito bonito. A gente... A gente pensa o trabalho de uma forma diferente, assim, na medida do possível, por exemplo. A gente não se liga muito, o mercado geralmente é bem... Cobra muito esse lance, tipo, ah, marquei com você às 15 horas, você chegou às 15h30, pô, você me prejudicou, e agora? Como é que vai fazer? A gente fala, calma. Relaxa aí, quer beber um água? Quer beber um café? Chega aí, tá atrasado. Calma. Você vai tirar esse atraso e tal? A gente tenta humanizar mais o processo porque é um processo artístico. Se você chega pra dublar um filme com a cabeça no trânsito, ou no próximo horário que você vai pegar e você vai chegar atrasado porque agora virou uma bola de neve e tudo mais, você só se engaja no processo, né? E você não vai render, sabe? Então, assim, a gente sempre tenta ter um ambiente mais descontraído possível. A gente leva muito a sério a frase do vovô que a palavra mais próxima de amor é humor. Então a gente tenta colocar sempre isso em prática. e a gente aplica isso de verdade no nosso dia a dia, assim. A gente, entre um dublador e outro, a gente sempre desce, né? A gente fica num estúdio que fica no andar de cima. A gente desce e tal e vai receber o pessoal e fala, quer tomar um café? Como é que tá? Pô, Fluminense aí? Tá. Pô, Flamengo? Tá. Vasco? Enfim, dá aquele bate-papo, futebol. Como é que tá a família e tudo mais? Porque todo mundo se conhece. Então a gente tenta quebrar aquele gelo pra pessoa entrar relaxada. Às vezes as pessoas acham até que a gente é meio maluco e tal. Fala assim, pô, mano, não tem horário e tudo mais e tal. Mas não é mesmo o clima que você teve criança quando você foi pela primeira vez? Eu acho que pode ser por isso. Dá uma... Eu acho que pode ser por isso. É uma explicação, assim. Porque eu acho que se não for assim, não funciona, né? Pra mim, assim. Então eu faço porque eu sou apaixonado e tudo mais. Mas quando eu tenho que fazer um trabalho que aí você chega e aí tá todo mundo emburrado, tá um clima estranho, não é legal, né? Claro. Você não fica à vontade pra fazer aquilo e tal. E não sai o seu melhor, né? Exatamente. Porque você tá trabalhando com a sua emoção pra emprestar a voz pra um personagem, né? Então se você não estiver bem e o personagem for feliz, não vai casar. Não vai casar. É simplesmente... Ou vai ficar fake, né? Vai parecer que você tá fingindo que você tá feliz porque de fato você está ali, né? Então é complicado você ter essa... Você balancear isso. Por isso que eu acho que é uma coisa que a gente realmente faz diferente, assim. Eu queria falar de um assunto que é muito bombado hoje em dia em rede social. E você fez um vídeo no seu Instagram sobre isso. Eu acho que é um corte seu, inclusive. Que é sobre Dorama. Ah. A febre do Dorama. Dorama, Dorama. Dublo muito. Cara... Porque são muitos episódios. Todo dia sai Dorama diferente. Mas você acha que o fandom do Dorama, ele tá muito parecido com o fandom da animação? Cara, eu acho que o Dorama, ele tem uma peculiaridade. Primeiro, só puxando lá atrás o Dorama, assim. Quando o Dorama chegou, tinha muito dublador que odiava e que falava assim, não bota fazer esse negócio não, isso aí é muito difícil. E João Maí é muito maluco, tá? Não entendo nada e tal. E eu, quando eu era moleque e tal, eu assistia um filme que eu fiquei fascinado que o nome é Old Boy. Não sei se você já assistiu. Que é fantástico. E foi o primeiro contato que eu tive com um filme coreano, sul-coreano e tudo mais. E assisti depois outros, Lei de Vingança, enfim, alguns nessa linha. E eu gostava, eu já tinha visto e falei, pô, maneiro. E aí quando chegou o primeiro, eu falei, pô, que maneiro, aquela parada do Old Boy e tal. Então eu já tinha essa memória, assim. E por incrível que pareça, eu tive uma facilidade muito grande auditiva de pegar mesmo, assim, de ter referência de som e tal. O coreano? Do coreano. Não sei explicar. Mas gratuito, assim? É, coisas da vida, assim, não sei, de vidas passadas, vai saber. Era um superpoder. Era um superpoder. E aí eu dublei, eu dublei antes de dirigir o primeiro dorama, né? Eu dublei um dorama que o nome é Olo, meu amor. Que é uma menina que ela acha um óculos e tudo mais e ela vê um holograma e ela se apaixona por esse holograma. E mais pra frente da história aparece o cientista que criou aquele holograma. Então eu dublava os dois personagens na história. E aí ela ficou com o cientista, né? Por favor. Ah, não sei. Não pode ver. Tem que ver. Tem que ver. Tem que assistir agora, né? Tem que assistir as coisas. 69. Eu gostaria de saber. Pra que eles pegarem na mão. Então, assim, esse foi o primeiro que eu dublei. E aí que eu dirigi, foi um dorama que o nome é Startup. E quando chegou foi isso. A galera falou assim, ah, não me coloca pra fazer isso não, tudo mais e tal. E eu desde o início, eu já vi ali, eu falei assim, cara, isso é maneiro. O formato é grande, tem muito personagem. É novelão. É novelão, tipo, é maneiro. E assim, é legal, assim, de dublar. Eu adoro dublar dorama. Porque não é gritado. Não. Não é, é uma coisa levinha, assim. Cara, é muito gostosinho o dorama, cara. Tá maluco. E aí... Tá maluco. Tá maluco, muito bom. E aí, eu gosto muito de dorama. É... Mas você assiste? Então, eu não assisto. Eu dublo eles, assim. Olha, assiste o que dublou. É porque, assim, é muito difícil eu conseguir assistir qualquer coisa. Porque, normalmente, eu tô trabalhando direto. Ah, aí tem mais 189 episódios de dorama. Mas são episódios grandes. Geralmente, são episódios maior e 10, maior e 20. É... Mas é muito legal. É muito legal de fazer, assim. E aí, como eu peguei... No começo, né, desse processo, tudo mais, eu revisava também os doramas. Eu acabei assistindo antes de ir pro ar. Certo. É... E eu achava fantástico a fotografia. Os atores são excepcionais. É um tipo de produção completamente diferenciada, né? Sai um pouco da nossa zona de conforto. E tem tudo a ver com o boom que o streaming deu no pós-pandemia, né? A pandemia trouxe essa demanda por novos conteúdos. Sim. E isso promoveu um boom da dublagem também. Porque precisava ser dublado. Sim. Então, eu acho que é fantástico você aliar... Tanto doramas, como novelas turcas, como, enfim... Uma infinidade de produtos que a gente tem. Novela turca é muito boa. É muito boa. E são, assim, são produções grandiosas também, né? Sim, com cenários épicos. É épicos, é fantástico. Que é tipo uma esquina de casa. Aqueles cenários todos... É, pra eles é esquina de casa. É isso aí. Mas é sensacional. E realmente virou uma grande febre, assim. Provando que os brasileiros são noveleiros de qualquer língua. O negócio é noveleiro, não importa a língua. Não importa a língua. É sensacional, assim. Mas eu achei muito legal, assim, vocês falando... Eu adoro o dorama, gente. Porque é raro, né? É verdade. Existe ainda um preconceitozinho social de gênero, realmente, por conta de novela, dorama, romance, essas coisas todas. Então é sempre bom ver o homem defendendo. Mas eu acho que a gente tá entrando num momento do Brasil que a gente tá dando a volta. Porque a gente participou de... Nossos pais gostam muito de novela. Os nossos amigos odeiam novela porque os pais gostam. Mas agora, nesse momento... Todo mundo gosta de novela. Todo mundo. O estilo atrai. É verdade. Esse tipo de narrativa atrai a gente. Eu acho que é porque não exige, né? Não exige da gente. Porque, pensa, a gente gosta muito de ficção científica. Qual o seu gênero favorito? De filmes. Eu gosto muito de suspense. Suspense. Gosto muito de terror. Minha mulher odeia. Ela fala, eu não vou ver esse filme. Eu falo, eu vejo depois, sozinha e tal. Eu gosto de tudo. Gosto de tudo. Não existe um gênero que eu não goste de assistir. Eu gosto de assistir filmes. Qualquer filme. Tá. A gente gosta de ficar teorizando e pensando e idealizando. O romance, a novela, ele é perene, assim. Você não tem que ficar. No máximo, você torce pro casamento. É isso aí. Entendeu? Não tem muita coisa assim, né? É. A gente investe no cansaço, mas a novela vai escando. É isso. Mas quer ver só um adendo disso aí? O Dorama, eu acho que ele tem uma coisa que é muito legal. Eu, quando vejo uma série antes de dormir e tudo isso, a Flávia, minha esposa, ela fala, ah, não quero ver nada pesado. O Dorama é isso, cara. É isso. Você bota o Dorama e você vai dormir e vai acordar lá em Seul. E eles ainda vão dar o mesmo diálogo. Vão dar o mesmo diálogo. Maravilhoso, cara. É muito bom. É muito bom. É bem relaxante mesmo. Eu também só coloco pra dar uma relaxada, assim. É bom, pô. Porque aí você fica ali de noite, tranquilinho, põe uma coisa levinha, gostosinha. Geralmente é uma coisa água com açúcar ali. Põe os pastéis. Isso aí. Você não dá nada e do nada você tá imerso, né? É. Porque a narrativa te pega e você fica curioso de verdade. Exatamente. Quando você olha, já são quatro e meia da manhã e você tá no episódio três, né? Nessa energia. É bem nessa energia. Eu queria aproveitar e chamar o nosso quadro fenomenal. Quadro sem vinheta. Que não tem vinheta. Mas é muito bom. É muito bom. A gente já podia ter feito a vinheta. Só que aí virou a nossa perda pessoal. Então é mais legal dizer que é um quadro sem vinheta. Que é história de cinema. A gente quer saber se você tem alguma história divertida, fofa, legal, pode ser trágica, não sei. Um acontecimento público. Você escolhe o gênero da sua história, mas que tenha relação com o cinema. Eu acho que é até recente a minha história de cinema. Eu acho que uma coisa que me marcou muito foi quando eu levei a minha filha, Mariá, pra assistir um filme no cinema que eu tinha dublado pela primeira vez. Nossa. Que foi Dragon Ball Super Super Hero. E aí eu dublei o Gama 2. Gama 2. E aí ela ficou... Eu falei, ah, filha, é o papai. Aí ela ficou... Mulher galada, assim. Aí ela, é você, papai. Foi fantástico, assim. Foi muito legal. É a memória mais bonita que eu tenho, assim, no cinema. É tipo pegando a coroinha Drummond e fazendo assim. Bem-vinda, assim. Eu acho que tem... Cinco, sem fim. Eu acho que tem essa memória com a Mariá, que é a mais recente. E tem uma memória muito legal que eu participei como irmão, que foi quando o Dudu, meu irmão mais novo, dublou Up Altas Aventuras. E vovô também foi, assistiu e tudo mais. E aí o Chico Anísio tava na sessão também. Meu Deus. Foi bem legal. Foi tipo um evento histórico brasileiro essa sessão. Foi bem legal, foi bem legal. Seu irmão dublou o quê? Ele dublou o Russell. Fez muita gente chorar. Essa família, gente, destrói corações brasileiros. Não tem como. Mas não é só de felicidade... Não é. Não é só de felicidade. Que se vive o cinema. Não é. Existem filmes que a gente não aguenta mais ouvir. Ou falar. Ou falar. Ou pensar. Ou conversar. Às vezes consome a nossa energia. Mas no seu caso, a gente tem personagens também que podem entrar nesse bolo. Qual filme... Que também é um quadro sem vinheta. É. Qual filme você não aguenta mais? Então, eu não tenho um personagem que eu não aguente mais. Eu gosto igualmente de todos eles, né? Enfim. É. Mas deixa eu pensar aqui. Alguma coisa que seja... Eu acho que é engraçado quando a pessoa... Sem perguntar qual foi a primeira coisa que você dublou. Né? E aí já fica na minha... Porque imagina. Eu tinha 11 anos e eu lembro até hoje a fala. Então, a coisa que me marcou é até... Eu falava. Puxa, cara. Isso doeu. Isso doeu. Eu vi. Era isso. O nome do filme é Queima de Arquivo. Né? Dublei em 1998. Com 11 anos de idade. Então, esse me marcou. E tal. Acho que é o filme que fica. Eu falo. Puxa, cara. Eu vejo. Puxa, cara. Isso doeu. Isso doeu. Eu vejo. Me marcou, né? Então, acho que eu posso falar que é o Queima de Arquivo. Tá. E aí, você não aguenta mais falar dele? Eu não aguento mais lembrar dessa frase. Eu gosto do filme. Ah, pessoal. É um pensamento intrusivo. É um pensamento... Tipo o Divertidamente que joga na foto. É isso aí. É isso aí. Puxa, cara. Isso doeu. É isso aí. Tá aquela bolinha, né? Que marcou e tal. Alguma coisa. Tá aqui. Puxa, cara. Isso doeu. Isso doeu. Um evento. Qual é que é? É um evento... Tô com um canônico do Homem-Aranha, mas não é. É aquele evento que marca do Divertidamente, né? Ai, gente, assim... Esqueci também agora o nome. É o comercial da Escova de Dentes. Da Escova de Dentes. Mas agora seus Divertidamente ficaram muito felizes. Porque eles falaram, cara, e a gente nem precisa mandar bolinha. Foi sozinho dessa vez. Foi sozinho. Agora a gente relaxa. Tá de boa. Você assistiu o Divertidamente? O 2 ainda não. Não? Ainda não. Você tem que assistir. É muito bom. Qual o filme mais recente do cinema que você assistiu? Foi Bad Boys. E o que você achou? Achei fantástico. Você gosta de franquias? Gosto. Eu dublei Bad Boys. Por isso que eu fui assistir também. As opiniões nada tendenciosas. Imagina. Muito bom filme. Assista. Muito bom. Eu gosto. Eu gosto de franquias. Gosto de franquias. E o que você acha desses clássicos que estão voltando, continuando agora, depois de tanto tempo? Eu acho que a minha visão disso de mercado é que como as pessoas estão entrando, nossa geração, 30, 40 anos, num processo nostálgico e no controle do mercado, de alguma forma, a gente tá buscando aquilo que faz bem pra gente. Sim, sim. E deu coisas que fazem bem o nosso coração. O que você acha desse movimento, assim? Eu acho muito legal. Eu vejo filmes, assim, que são muito... Tem muita coisa boa. Tem muita coisa que nem tanto. Mas eu sinto falta de muita coisa nova, assim. Tipo, eu queria ver mais coisa nova, assim, né? No cinema. E eu acho que esse momento vai chegar. Eu acho que isso vai saturar tanto. Sim. Essa coisa de fazer, né? E tal. Que a gente vai chegar num momento e vai ter um boom de coisas fervilhando, assim, sabe? Sim. Mas, enquanto isso, eu gosto de curtir essa fase nostálgica, com um monte de coisa sendo refeita, sendo reinventada. Eu acho fantástico também. Deixa a geração Z, né? Eles trazem as coisas novas. A gente já tá no nosso período de nostalgia dos milênios. Vamos curtir, vamos curtir. Deixa a gente curtir nossa vibe. Aí, quando a geração Z chegar, eles trazem coisas novas. É isso. Tá tudo certo. E qual estreia do cinema desse ano? Você acompanha o calendário, né? Mais ou menos. Não apenas do que você faz. É, acompanha, acompanha. É apenas do que ele faz. Os projetos que ele trabalha. Não, não, não. Mas foi legal você dizer que sim. Qual o conteúdo que você tá... Ai, mas eu acho que você não pode falar. Mais ansioso pra ver? Que eu tenha feito, eu não posso. É, então. Não posso. Não, mas aí esquece o que você fez. Estamos falando de anúncios de filmes que vem aí. O que você espera chegar no cinema? É porque eu não lembro o que vai lançar esse ano. Ó, semana... Daqui a algumas duas semanas tem... Deadpool e Wolverine. Ah, esse eu quero ver. Tente Walker 2. Alto da Compadecida 2. Tem várias estreias grandes ali. Alto da Compadecida eu quero, porque eu sou muito fã. E Deadpool também, eu tô ansioso. Tô ansioso pra ver, principalmente, falando de dublagem, obviamente, o trabalho no Wolverine, né? Sim. Com a nova voz e tudo mais e tal. Tenho certeza que vai ser honrando o legado também do Isaac e vai ser fantástico. E qual dica você daria pra galera que te olha no Instagram, pensa, cara, que vida maneira, que história legal. Eu queria muito fazer aquilo ali, mas ninguém nunca vai me levar a sério. Então eu não vou ter coragem de seguir esse caminho. Qual empurrãozinho você daria pra essa galera? Eu acho que quando a gente ama muito uma coisa e a gente quer muito uma coisa, a gente tem que correr atrás, assim. Não tem uma fórmula mágica, né? Eu comecei a dublar há 11 anos por causa do meu avô, tudo isso e tal. Mas eu segui na carreira pela minha paixão, né? Caso contrário, eu teria continuado no direito. Eu teria ficado no que era seguro pra mim naquele momento. Seria erradíssimo. Seria erradíssimo. E eu não ficaria feliz, eu não seria feliz sendo advogado, enfim. Mas eu acho que é isso. Se você tem paixão por uma coisa, se você tem um objetivo, se é isso que você quer pra sua vida, estuda, se especializa, se especializa mais, corre atrás, corre atrás de novo, bate em porta, vai tomar portada na cara e vai tomar não, vai tomar não. Então, até uma hora que você vai tomar um sim, você tem que estar preparado pra você aproveitar a sua oportunidade e conseguir trabalhar com aquilo que você ama. Sensacional. Isso é muito bom. Até porque eu acho que hoje, com rede social, a sensação que dá é que tem muito dublador. É verdade. E aí, talvez, isso intimide algumas pessoas. Sim, sim. Do Spay, pra que eles precisam de mais um, sabe? Já tem uma menina ali que tem a voz parecida com a minha, já tem um personagem que eu queria que é de outro dublador. Mas cada talento é único. Por que eu vou, né? É, porque assim, eu acho que a dublagem, o pessoal se prende muito isso à voz, né? A voz da pessoa. E não tem nada a ver com a voz, né? A voz é um detalhe, né? Então, eu acho que o principal é ter uma bagagem artística, ter um estofo, né? Você ter uma possibilidade de interpretação e de técnica, obviamente, pra ser dublador, né? A voz é apenas um detalhe. Vindo da família Drummond, não é mesmo? A voz é meio que o serve da existência dessa família. Está na genética. No DNA tem lá a etiquetinha de dublador passando assim. Cara, obrigado. Muito obrigado. A gente ficaria muito tempo conversando com você, amenidades sobre cinema. Acho que tem muito mais histórias. Sobre histórias de família. Nos próximos projetos que saírem, a gente pode ter uma parte 2. Mas, pô, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Obrigado pelo convite, adorei. Nossa, a gente que agradece. Obrigada pelo seu trabalho. Acho que não apenas por manter o legado do seu avô, que realmente era uma pessoa extremamente querida por todo o Brasil. E isso são poucas personalidades brasileiras que conseguem ser tão querida, tão admirada por todas as idades. Eu lembro que quando a gente via na televisão, era eu, meu pai, minha mãe, minha irmã. E os quatro tinham motivos para amar o seu avô. Sim, sim. Então, isso é realmente muito bonito, né? E ver como você pegou isso e se transformou em algo não comercial. Assim, é longe de ser comercial. Por mais que seja um trabalho, você conseguiu ressignificar esse legado dele e atualizar para o seu jeito de ver a vida e o seu trabalho. E ampliar essas possibilidades. Então, obrigada. Eu que agradeço. Pelo legado incrível e pelo trabalho que vocês fazem por tudo. Espero dublar um dia com vocês. Um vozeriozinho, né? Qualquer vozerio, a gente tá ali. Um vozerio. Eu sou apaixonada por um programa do Jô, que foi um dublador, não lembro quem, na época, que tava falando sobre vozerio. Foi quando eu descobri que vozerio existia. E ele falou que achava muito legal que às vezes tava, tipo, galera fazendo vozerio e sempre alguém falava alguma coisa aleatória no meio. E aí ele disse que não vozerio... Propositalmente, né? A pessoa falou... Era, tipo... É... Ele deve saber qual é a história, entendeu? A gente tá tentando lembrar aqui... Eu não sei qual era... Essa eu não conheço. Mas que ele disse que alguém gritou... Ah lá, o índio! Gritou, assim, no meio do... Não tem nada a ver. Do aleatório, assim... O carnaval, né? Todo mundo parou e ficou olhando. E eu lembro que eu achei isso sensacional. E desde então, vozerios em filmes me encantam. Eu fico... É fantástico. Eu vou ouvir alguma frase solta aleatória. Solta aleatória, sim. Eu fico buscando, assim. Coloca os seregues nessa animais. Me fez lembrar até de uma história pessoal. Quando eu era criança, eu fiz... É... Sonho meu? É, mas eu era... Eu não era ator. Eu era... Figurante. 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 E aí, a atriz principal, ela ia pro quarto, porque ela sofreu um bullying. E aí, ela ouvia os colegas dela falando e eu fui fazer o vozerio dos colegas. Ah, maneiro. Então, mas era na cena. Ela tava interpretando e a gente tava atrás da câmera com o microfone. E todas as crianças perto do microfone falando, puxa saco, dedo duro. A gente ficava, puxa saco, dedo duro, puxa saco. E ela... Já fez um vozerio. Já fez um vozerio. Eu acho sensacional. É muito legal. É muito divertido. Invista em bastidores de vozerio. É muito legal. Eu adoro. Assim, hoje em dia não se faz tanto vozerio, mas a gente adora fazer vozerio. Ah. Porque eu acho que é uma experiência fantástica, artisticamente falando. De troca, de improviso, enfim, é muito legal. Eu imagino. Enfim, obrigada. Muito agradeço. A gente se despede e continua a conversa. Obrigada de verdade. Valeu. E chama a galera pra acompanhar seu trabalho, conhecer seu curso. Fique à vontade. Por favor, quem quiser seguir nas redes sociais, né? Arroba Drummond, é lá em Felipe. Lá na bio tem o link pro curso, quando tiver interesse, né? Na nossa jornada do dublador. Vai ser um prazer receber todos vocês. Sensacional. Obrigada. E a gente se encontra no cinema, na UCI. Boa. Certeza. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.